O que eu vou me esquecer Tudo me leva a você Tudo me leva a você O que eu vou me esquecer Esse som eu vou descrever A perfeita melodia é você A perfeita melodia é você Você roubou meu coração Me dê a sua mão SC, SP, o lugar, tanto faz Só quero essa vibe que você me traz Fugindo contigo sem olhar pra trás Ensinar o tipo de amor que vem e vai Você sabe que eu sempre vou estar aqui Então promete que você vai voltar Eu me perco quando me olho assim Você sabe que eu sempre vou estar aqui Eu me perco quando me olho assim Seu jeito único de me beijar Amo seu corpo em cima de mim Sinto seu coração disparar Você roubou meu coração Me dê a sua mão SC, SP, o lugar, tanto faz Seu jeito sem olhar pra trás Esse não é o tipo de amor que vem e vai Você sabe que eu sempre vou estar aqui Você sabe que eu sempre vou estar aqui Você sabe que eu sempre vou estar aqui Então promete que você vai voltar Eu me perco quando me olho assim Seu jeito único de me beijar